o melhor não é que é falando com a quem que liga e que a certeza se ar que ele está nem preciso momento de uma peca boss se ar que ele está vivo ou está morto no Ministério do Interior, me ouve muito bem que liga é que se ar que ele está vivo ou está morto no Ministério do Interior, no Sibiricumã, onde é coronador nacional de Madem G15, Brema Camara na Baipa, para Guiné, ar que ele sai para receber coronador de Madem G15, camarada Brema Camara. Mas, ar que ele é raptado para Zé Carlos e raptado para Bochecandé e raptado para Úmaru Sissoko Embalo. Não é preciso momento, não quero saber se ar que ele está vivo ou está morto porque nunca pode informar a boss, porque quem que liga e fala de uma e acha de uma ar que ele está morto no Ministério do Interior, a mando de Úmaru Sissoko Embalo, a mando de Zé Carlos Macedo e Bochecandé. Então, é a informação que não passa, boss, vou partilhar vídeo, é vídeo porque é muito importante, é a informação que não dá boss. Digo, mas, ar que ele pode estar morto no preciso momento, que não é papiá que boss, através de uma ar que ele está morto, a mando de uma ar que ele está morto, onde é que vai Zé Carlos e Bochecandé e é bem consumado aqui lá. E os factos que me sei falar boss, não é para dar a Fonseca criticado, não é para dar a Fonseca pronunciar. Mas o próprio Guentes, que sei do amigo de ar que ele, Suma, para Carlos Sambu, para Leopoldo, não pode pronunciar nada, não pode pronunciar nada. Tem boss que não é papiá que boss, não tem certeza se ar que ele, porque quem que deu a informação é falar de uma ar que ele pode morrer, porque é liga, é torturar, é ligar choque, é fazer filmagem, e vou cá por imaginar coisas macabras que estão fazendo ar que ele. Metir choque nessa matriandade, metir choque na toda parte do corpo, quem que liga, quem que estava lá, quem que, rapaz que estava lá, que assiste aqui coisas tudo e saí de lá desesperado. E falaram, vai, vou ter para fazer um direto, já, para informar do Coman, não é irmão ar que ele, e matado, para uma doceção que embalou, para Zé Carlos Macedo, e para Botecandé. Essa é a informação que dão, não é preciso momento, que não é papiá que bossa. É que dão a informação, e ar que ele, matado. Então, vamos lá.